Queridas Cheguei Cheguei This is my dad Abre a perna, o magrim tá chegando Vem, batatata chegando Abre a perna, o magrim tá chegando Abre a perna, o magrim tá chegando Osadinha começando Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Tá Eu só vou te arrastar pro beco E vou te botar pra rezar Eu só vou te arrastar pro beco E vou te botar pra rezar This is my destiny To hold you to love To keep you That's my destiny Queridas Cheguei 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 Queridas Cheguei 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 Queridas Cheguei ます Vem! Abre a perna o magrim ta chegando Vem! Batatá ta chegando Abre a perna o magrim ta chegando Osadia começando Hoje eu não vou te machucar tá Hoje eu não vou te machucar tá Eu só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra rezar Eu só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra rezar This is my destiny To hold you to love you to keep you That's my destiny É Batatá!